E aí pessoal, gravar aqui com vocês nessa sexta, semana cansativa né galera, porra, muito cansativa aqui pra mim. Bom, antes que perguntem né, deu tudo certo na colonoscopia, porém eu acho que o maior problema dessa vez foi que eu desconfio que eles não usaram Dormonide pra me sedar, ou enfim, pra tentar me sedar né. Porque dessa vez não bateu uma brisa legal, entendeu, não que tenha sido bad trip, mas assim, geralmente, seja endoscopia ou colonoscopia, eles, eu acredito que costuma ser Dormonide né. E aí você sai de lá, eu pelo menos né, enfim, tem esse detalhe, eu não durmo na colonoscopia, nem na endoscopia, eu fecho o olho ali e enfim, tô anestesiado claro, mas eu ainda fico consciente. E aí quando termina né e tal, eu levanto normal, converso com as pessoas e elas veem que eu, que eu, que podem me liberar né. Porque eu não preciso me recuperar, digamos assim. Claro que você fica com uma certa moleza, uma fala mais devagar né, mas eu consigo falar meu nome, data de nascimento, tudo que mostra que eu tô consciente. Eu não tô, digamos assim, vulnerável né, que dependa ali de atenção por um tempo, ou de descanso, ou de repouso, até se recuperar. E, mas dessa vez cara, aconteceu exatamente isso, só que não, não veio aquela, aquela brisa né, aquela, aquela onda gostosa que sempre bate quando você, enfim, é com Dormonide né, porque é um opióide, enfim, uma delícia. Mas dessa vez não rolou, fiquei um pouco decepcionado, enfim, mas, enfim, deu tudo certo. E aí Hoje aqui galera, eu quero reagir, deixa eu compartilhar a tela aqui, há um vídeo que eu tô demorando um tempão pra reagir, e aí por que que eu vou reagir a ele agora, tá? Primeiro que eu tô demorando um tempão pra reagir, porque, tempo né galera, porra, vocês sabem como é difícil. Que é um vídeo do Fred Crepe, que eu recomendo muito ali, amo o Fred, as opiniões dele, as análises dele, enfim, sou meio fome mesmo. Fala pessoal, tudo bem. É, mas o que que acontece, o Fred fez esse vídeo aqui ó, a esquerda entendeu o projeto do Ciro, E aí quando eu ouvi esse daqui, né, passeando com os cachorros, aliás, hoje eu consegui passear com os dois, assim, cheguei até a correr, enfim, Por isso também que eu tô, tô muito cansado, né. É, ouvindo esses, durante essa semana, em algum passeio com os cachorros, eu ouvi esse vídeo dele aqui, né, e, primeiro, eu percebi que eu tinha muitos comentários a fazer em cima dele, Então eu falei, porra, eu quero reagir a esse vídeo, porém, ele falou que esse vídeo seria meio que o segundo vídeo de uma série, né, que começou aqui ó, que eu já tinha visto o tema, por quê? Porque o Jones gravou um vídeo sobre esse vídeo aqui do Fred, né, então, assim, o Fred deu um pontapé no debate, e o Jones abraçou, falou, não, beleza, vamos fazer esse debate. E depois eu vi até que o Gaio Fato também, não sei se reagiu ao Fred, ou ao Jones, mas, enfim, também debateu isso, tá, eu não vi, obviamente, nem o do Jones e nem o do Gaio Fato, porque eu queria ver o primeiro do Fred, tá, o ponto é que, só como eu disse, esse daqui é um primeiro vídeo, aquele é do Ciro Gomes, é o segundo, e eu acho que o vídeo dele de hoje sobre o fracasso da social-democracia deve ser o terceiro dessa sequência, tá, eu desconfio, vamos ver se vai ser isso mesmo, mas aí o que eu vou fazer, eu vou reagir ao, a esse do Fred, aí eu vou assistir ao do Jones, né, é, dependendo do tempo, talvez eu nem assista, eu reajo aqui, sei lá, amanhã, enfim, assim que der, pra também ver o, como vai ser o debate aí, é, mas o do Ciro Gomes eu quero reagir, porque eu acho, mais uma vez, eu tenho aí como, como colaborar, colaborar não, eu tenho o que somar ao debate, tá, vamos tocar aqui então, e aí a gente vai comentando, aí assim, né, é preciso dizer o seguinte, né, o Fred, pelo que eu entendo, ele é um neodesenvolvimentista, né, ele até conta que, que há uns anos atrás ali, ele era do pessoal, mas enfim, se, 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 me parece que saiu um pouco ressentido do pessoal, no sentido, um ressentimento não no sentido de ter sido mal acolhido, ou coisa do tipo, mas de ter ali percebido que, que o, o, o socialismo, pelo menos nos termos do pessoal, né, que talvez nem dá pra chamar de socialismo, não seja, não era bem o que ele pretendia ali, pra visão política dele, e aí eu sei que depois disso ele se alinha às ideias do Ciro, né, né, e aí, volta a frisar, eu fui, enfim, eu votei no Ciro em 2002, então vocês imaginam, né, em 2002 eu tinha 20 anos, então eu votei no Ciro em 2002, e acompanhei o Ciro enquanto deputado federal, também até ele sumir, e aí ele retorna o Ciro, né, meio ali em 2014, pós, é, jornadas de junho, né, de 2013, mas, é, aí eu volto a acompanhar o Ciro, e aí viro cirista, é, e acompanho o Ciro até a última eleição, quando, aí eu desisti, vi que, que não dava pra considerar o Ciro como uma opção pra essa tragédia que a gente vive, é, mas isso a gente pode falar também, e detalhar isso num outro momento, aí o que acontece, o Fred, me parece, que ele, ele critica o PDT, não com frequência, mas, quando fala do PDT, já fez críticas, né, então ele é um cara sincero, ele não é, digamos assim, torcedor do PDT, né, é, mas ele, ele, eu tô dizendo, assim, eu, eu não acho que ele tenha uma indisposição com os comunistas, tanto que ele e o Jones fazem ótimos bate-bolas de, de debate, assim, né, e, e acredito que ele goste bastante das análises do Jones, assim como o Jones gosta da deles, da dele, né, e eu gosto dos dois, eu sou fanboy dos dois, no sentido de análise de conjuntura, pra mim, eles são os dois melhores hoje do YouTube, tá, e recomendo assistir os dois pra vocês verem que é exatamente isso, é, mas eu acho que o Fred, ele não, não sabe lidar muito bem com a ascensão dos webcomunistas, tá, claro que os webcomunistas, no geral, dão bastante motivos pra gente, enfim, é, encontrar bastante contradições ali no discurso deles, pra dizer o mínimo, se não fragilidades de argumentos e tudo mais, de conhecimento, né, é, isso também é frequente, mas aí, enfim, né, nesse sentido, é, os webcomunistas são dignos de crítica, porque realmente deixam a desejar em muitos aspectos, é, e acabam virando, obviamente, vidraça e, e precisam aprender a lidar com isso, além de, né, evoluir aí no seu, na sua militância e tudo mais. Mas eu acho que o Fred, ele, ele ainda não consegue entender muito bem a ascensão do webcomunismo, porque que em algum momento o webcomunismo teve uma ascensão mais rápida e mais forte, mas ainda assim ele não, é, esmoreceu, não diminuiu no sentido de voltar a se tornar insignificante. é, como houve um debate recente, acho que de uns meses atrás, ou em algum momento do ano passado, acho que foi esse ano ainda, sobre a quantidade de, de comunistas no Brasil, é, e tudo mais, né, então o próprio Jones, é, ele, ele, ele falando sobre isso, ele falou que se o Brasil tivesse hoje 300 mil comunistas organizados, né, a gente já faria um estrago grande aí, no sentido de poder ter capacidade de influenciar a política do país, e eu acho que é bem razoável acreditar que isso possa ser verdade, é, no sentido de se tiver 300 mil comunistas, socialistas, marxistas, organizados, né, em partidos, enfim, é, em organizações aí, marxistas, realmente isso vai ter um peso e talvez faça alguma diferença na realidade política aí, eleitoral, enfim, brasileira, é, mas enfim, é um debate em aberto, eu, como marxista de primeira viagem, né, é, tô acompanhando esse debate e, claro que tem uma opinião enviesada, mas eu ainda acho que o Fred, é, ele vai insistir nessa posição dele, imagino, até que em algum momento ele vai ser atraído pro lado vermelho da força, se eu tenho certeza disso, é, é, é uma questão de tempo só, tá, é, e aí eu posso dizer porquê, eu não tô, claro que é um desejo meu, obviamente, né, de ver o, o Fred do lado do, da defesa da superação do capitalismo, né, mas eu posso até dizer porquê em outros vídeos onde eu posso pinçar algumas, alguns comentários do Fred ao longo de alguns vídeos dele, o problema vai ser procurar e achar esses vídeos, então se eu não conseguir também, eu vou simplesmente assumir que ele falou isso e vou dizer, ó, posso estar errado, mas enfim, vamos ver, vai depender do trabalho que isso me der, mas eu consigo, às vezes, pensando alguns comentários dele, de alguns distribuídos ao longo de vários vídeos, é, por que que eu acho que isso vai acontecer, tá, é, mas o resumo é que ele, ele é muito otimista, eu, eu acredito, né, é, e ainda vão ser derrubados alguns dominós enfileirados na, na fila dele que já estão caindo, então vai chegar alguns que vai, vai, vai cair, assim, então, acho que não falta muito, mas em algum momento vai ficar claro. E o que vai, na verdade, eu acho, ser uma determinante nisso, ou vai ser um componente importantíssimo, é, pra trazer o Fred pro, pro marxismo, é, e pra militância comunista, é, vai ser, na verdade, a ascensão da extrema direita num nível, assim, mais forte, e que deve acontecer aí nos próximos anos, não só ao redor do mundo, mas aqui no Brasil, né, claro que a gente teve a experiência do Bolsonaro, acho que foi um, um aperitivo, tá, é, é bem provável que em 2026 a gente, a gente, né, digo, o Brasil eleja um, um bolsonarista, é, e que vai ter, talvez aí, algum requinte maior, apesar que tá o Marçal aí, né, então, talvez, exista alguma dúvida hoje entre, por exemplo, o Marçal e Tarcísio, só que um Tarcísio da vida faria um estrago gigantesco, porque o Marçal, enfim, né, ele, ele, ele dá corda pra se enforcar. Bom, mas vamos lá reager esse vídeo, senão eu fico aqui falando, e daqui a pouco eu preciso tomar banho, também eu preciso descansar. Salve, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria trazer um assunto pra discussão aqui envolvendo a esquerda radical e a disputa pelas eleições. Quando a gente se depara com o processo eleitoral no Brasil, essencialmente ali, é, a questão da disputa política nas eleições e tudo mais, a gente tem um cenário que é mais ou menos o seguinte, a preço de hoje, né, a gente tem uma candidatura bolsonarista, uma candidatura da direita não bolsonarista, mas ali que flerta com o bolsonarismo às vezes, uma ou duas candidaturas do assim chamado Centrão, uma ou outras duas candidaturas ali da centro-esquerda, quase sempre do PT, e uma ou outra candidatura ali da esquerda radical. E aí o que que acontece? De todas essas candidaturas, tem a turma ali dos ponteiros que tá pontuando ali o suficiente pra ser vista como viável, tem sempre a galera ali que tá acima às vezes dos 10%, ou a galera que tá perto dos 10%, é a galera que dá entrevista, é a galera que vai nos debates e tudo mais. E tem a galera que tá ali na página 2, né, que é a turma que sempre tá ali com 1% nas pesquisas. E geralmente essa turma do 1% nas pesquisas é toda essa composta pela esquerda radical. Seja o PSTU, o PCB, a Unidade Popular, ou o PCO nos lugares onde eles lançam candidaturas. É raro quando os candidatos desses partidos rompem essa barreira. E ainda tem uma outra questão. A direita também tem os seus ali nesse campo, mas muitas vezes eles têm um histórico crescente de votos em relação a uma eleição e a outra e tudo mais. E por que que isso acontece? Por que que a esquerda radical fica ali na zona do rebaixamento das eleições? Muita gente fala do pouco tempo de TV, da falta de apoio, de dinheiro que esses partidos tradicionalmente têm, e isso é fato. Mas tem coisa sendo negligenciada aí. O Jones Manuel comentou isso recentemente no vídeo dele. Eu acho que vale entrar nessa discussão e tentar dar também uma contribuição aqui, aproveitando o propósito do canal. No geral, esses partidos não têm conhecimento básico de como funcionam as eleições, não têm conhecimento básico de comunicação política, de comunicação nas redes. Em resumo, a esquerda radical não sabe disputar a eleição. É, na verdade, assim, tem razão, assim, embaixo, tá? Achei até que ele ia falar que a esquerda radical, ou esses partidos, ou essas candidaturas, né? Esses candidatos fossem toscos, entendeu? Eu acho que tosco é uma palavra correta pra dizer. E acho que tem aí também uma questão estética, que é muito importante, que é, obviamente, quem rema ou nada a favor da maré, leva muita vantagem em quem nada contra a maré. Então, esses partidos menores, do que ele chamou de esquerda radical, eles não só nadam contra a maré, no sentido de que, enfim, eles realmente dificilmente abraçariam táticas e estratégias, estratégias e táticas usadas aí pelos partidos, digamos, convencionais, ou por candidaturas convencionais. Acredito também que muito dar candidatura deles não é só pra ter um espaço, mas é também uma forma de ativismo ter esse tipo de candidato, né? Não esse tipo tosco, mas ter uma candidatura no final, né? E, assim, nas entrelinhas, né, do que eu assisti aí nessa introdução, percebo que, claro, a intenção do Fred, se não de forma direta, é ajudar os comunistas a melhorarem. Então, isso tem um pouco a ver com aquela minha introdução longa ali, onde eu falei que, aos poucos, o Fred vai ser cooptado aqui pelo comunismo, tá? Então, o Jones, ele citou o Jones, o Jones fala muito disso, que o Jones foi um candidato a governador de Pernambuco agora em 2022. E ele, antes de ser expulso lá do PCB, né? E ele foi pelo PCB. E ele falou que o partido, quando foi gravar a propaganda dele, queria fazer essa estética tosca mesmo, tradicional, de botar o hino da União Soviética, enfim, essa coisa bem clichêzona. E ele falou, não, daí ele fez coisas diferentes, eu não vi, né, mas ele disse que fez, e usou Mangue Beach de trilha sonora, o que faz todo sentido, né, cara? Acredito que até a galera do Mangue Beach, o pessoal do Mundo Livre lá, da Nação Zumbi, devem ter falado, cara, porra, usa a vontade aí, porque tamo junto. Então, sim, os comunistas precisam entender tudo isso que o Fred falou, além das questões estéticas e de marketing político e tudo mais, de comunicação e etc, o que realmente falta. Aí eu não sei se esses partidos que o Fred cita, eles fazem isso porque eles não sabem ou porque eles não querem. Acho que pode ser um pouco das duas coisas, tá? Mas, enfim. Antes de entrar no tema do vídeo, eu gostaria de agradecer quem tem acompanhado o canal até aqui. Já queria pedir pra deixar o joinha no vídeo, se inscrever quem ainda não é inscrito, ativar as notificações, quem quiser ser avisado quando novos vídeos saírem. Eu queria agradecer aos membros do canal pelo apoio fundamental que tem dado. É esse apoio que me permite seguir fazendo esse trabalho aqui e melhorando ele com o tempo. Eu queria também deixar a sugestão pra quem quiser apoiar o canal pra que se torne membro. A gente tem vídeos exclusivos, lives exclusivos e outros benefícios. É só clicar em Seja Membro embaixo e ver os detalhes direitinho. E pra quem tá chegando agora no canal, fica o meu abraço de boas-vindas. Bom, gente, vamos lá. Eu tava acompanhando a minha esposa na UPA nessa semana, ela precisou ir lá e tal. Eu peguei meu celular, tava dando uma olhada ali no celular, vi uma reportagem aqui do maior jornal da minha cidade sobre as eleições municipais. Ele estava inaugurando um espaço onde os candidatos discutem os problemas da cidade e o primeiro tema foi o da saúde pública. A ideia é a seguinte. O jornal faz uma pergunta, manda pras candidaturas que precisam responder de acordo com o prazo, com o formato que eles dão ali e as respostas são publicadas no dia seguinte. A pergunta do jornal era como atender a demanda da saúde pública expandindo o serviço e diminuindo os gargalos pra população? Uma pergunta razoável. E aí eu fui passear pelas propostas dos candidatos, no geral todos com discurso bem articulado de gestão, cada um puxando ali pra um lado da sua proposta, levantando alguma ideia, algum projeto, algum programa pra ser implementado. E aí eu me deparo com a única candidatura da esquerda radical aqui, que basicamente era uma introdução falando da importância da saúde pra classe trabalhadora, algumas palavras sobre o fim da terceirização na saúde sem falar como isso vai ser feito, sobre construção de postos de saúde e no fim da resposta uma proposta de expropriação de todos os hospitais e clínicas do setor privado. Na hora que eu olhei, eu até assustei porque é um negócio que acaba sendo fora da realidade. E aí eu fico me perguntando, o cidadão médio que tá olhando pra esse tipo de proposta e vendo esse tipo de coisa, o que ele acha disso tudo? Será que ele se sente ativado quando ele se depara com uma proposta como essa? Ou será que ele bate o olho e se afasta? Eu julgo por mim que ele se afasta. E aí eu faço a seguinte pergunta, isso é culpa desse cidadão que supostamente não teria consciência de classe o suficiente pra poder reconhecer a proposta? Toda a candidatura que faz uma proposta tão afastada da realidade que ninguém sente firmes. Então, isso é difícil dizer. Eu acho que, na verdade, o cidadão comum que houve uma proposta dele, ele fica indiferente. Eu não acho que ele se afasta. Eu acho que ele nem lê isso daí porque ele já descarta ler essa galera aí e, no geral, sabe que se arriscar a ler, vai ler alguma parada meio fora da realidade. Eu acho que o desafio aí é, obviamente, separar as coisas. Então, e mais do que isso, você não misturar aquilo que você quer com aquilo que o povo quer ouvir. Em que sentido? É óbvio que todos os bilionários merecem ser guilhotinados. Mas você falar isso não é razoável. Aí você fala, trabalho é taxar lucros e dividendos. É beleza. Taxar grandes fortunas. Beleza. Entendeu? Entre algo que talvez seria o correto, mas é irrealizável no momento, vamos buscar cavar aquilo que tem mais chances da gente conseguir, entendeu? Então, com certeza, expropriar todos os hospitais privados para eles virarem públicos, em algum momento, vai ser uma opção, mas não vai ser a primeira coisa que você vai fazer. E, claro, você não vai fazer isso nem ao longo de um mandato, mas eu estou dizendo assim, não vai ser a primeira coisa que você vai fazer em relação à saúde quando você assumir uma prefeitura, se for o caso. Então, realmente, e mais do que isso, expropriar você tem que dizer como, você vai começar por qual hospital, e bababá, bababá. Então, por exemplo, eu penso muito sobre estatização dos bancos. O próprio André Roncalli, ele defende que todos os bancos privados deveriam ser estatizados e ficar sob controle do Banco Central, do que eu concordo. Mas isso até virar um plano que tenha alguma realidade, precisa de muitos anos de conversas e de planejamento, de teoria, enfim, alguma coisa que seja racional, que não seja só fruto das nossas paixões revolucionárias. Então, eu penso muito sobre isso, porque, enfim, é um assunto que me interessa. Então, você começar, por exemplo, pelos maiores bancos, então, eu vou começar expropriando o Itaú, que eu acho que hoje é o maior, entendeu? Vamos começar pelo Itaú, quando a gente tiver resolvido essa questão, aí a gente vê qual é o próximo. Porque eu estou dizendo assim, isso tem que estar dentro de uma construção racional de viabilidade, e não só, como eu disse, das paixões revolucionárias. Isso é uma realidade em muitos lugares, não só na minha cidade. Eu tenho certeza que vocês têm alguma memória sobre isso, do que eu estou falando aqui, não tem? Como eu disse antes, tem muita gente que tenta jogar uma enorme responsabilidade sobre a questão eleitoral, sobre a questão da disparidade, da questão dos recursos e tal, mas olha o que acontece em alguns casos, em que a esquerda radical ganha espaço na mídia. E aqui é bom destacar, tem alguns lugares que as candidaturas da esquerda radical participam de debates, são entrevistadas pela televisão. Olha o que acontece, essa é a candidata do PCO para o governo do Paraná em 2018. Essa é a candidata do PCO para o governo do Paraná em 2018. Eu acho, espero que ele coloque, o candidato do PCO à prefeitura do Rio nessas eleições. Cara, é muito engraçado que o jornalista vai perguntando, aí ele fala, não, a gente tem que acabar com a polícia, tá, mas e aí, o que você vai fazer para pôr no lugar da polícia? Não, a gente vai armar a população e a população vai criar milícias por bairros para se defender, enfim, assim, tipo, porra, amigo, né, acaba virando, obviamente, uma piada e aí é engraçado, né, mas eu quero também dizer outra coisa que eu acho que eu já comentei em algum vídeo, que é, por eu ser um cara velho, eu peguei propaganda eleitoral do interior do Paraná nos anos 90, e aí, eu que era pequeno, eu já achava aquilo tão tosco e eu gostava de assistir porque eu não acreditava naquilo e achava engraçado, minha mãe, meu pai ficaram curiosos, né, mas eu e meus irmãos, a gente se divertia muito porque era, era muito cômico, enfim, além da estética totalmente bizarra de anos 80, aquele lance meio chroma key, VHS, enfim, uma zona. E essa estética me marcou muito, 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 até por isso eu sou muito fã do Boards of Canada porque quando eu ouço o Boards of Canada eu eu lembro dessa nostalgia dos anos 80 no geral, né, mas lembro também dessa estética bizarra das disputas das eleições dos anos 80 ali que nós era os vereadores imagina, eu morava em Cascavel era propaganda de vereador de Cascavel se hoje propaganda de vereador já é algo tosco independente do partido mais ainda desses partidos que o Fred cita, né, naquela época, galera, porra, era uma delícia assim, era muito bizarro, eu e meus irmãos a gente se divertia muito vendo as figuras lá do interior do Paraná. Nenhuma proposta de nenhum político vai se realizar, é tudo pra ganhar as eleições, não vão se realizar, nós estamos dentro de um golpe, o golpe não vai deixar. Tá, Priscila, obrigado pela participação, aqui com a gente, até a próxima vez, até mais. Tchau, eu vi você no rádio, agora você fala na televisão, depois eu converso com você, deixa eu encerrar o bloco aqui. Agora olha esse clássico aqui que vocês provavelmente já conhecem, da Lourdes Mello do PCO no Piauí em 2022. Isso são exemplos de casos extremos, mas que infelizmente são bem presentes. Quando não é isso, é o caso de candidato que não tem proposta, que não faz ideia de como funciona a lei, de como funciona o serviço público, que não sabe número nenhum do que está falando. e o resultado é que a população vê esse candidato como despreparado e acaba fazendo a esquerda radical ser tida como chacota. Existem vários problemas nessa questão, mas eu queria trazer três pontos para a discussão junto com um pano de fundo mais de crise ali que está passando a esquerda hoje. Aí eu acho que sim, tem razão, a esquerda radical acaba sendo, virando chacota, só que eu acho que também aparece a oportunidade de reconhecendo esses limites, né, acredito que a partir desse debate que o Fred puxa e do que o Jones estende ali e eles têm feito, surge uma oportunidade justamente de se diferenciar, ou seja, você ter uma uma candidatura revolucionária, né, socialista, mais fiel aí ao marxismo, mas que tenha também esse conhecimento de marketing político e de estética, visual e tudo mais, e de, enfim, retórica, né, e tudo mais, saber falar em público e tal, que se destaque em relação da esquerda radical tradicional, né, ou o que a gente tem visto aí até aqui e o Fred está apontando aí como exemplo. O primeiro ponto é básico, falta conhecimento técnico na esquerda, conhecimento no sentido de saber como as coisas realmente funcionam, nesse sentido, e falta preparo. A esquerda não consegue recrutar candidaturas que têm esse preparo e não consegue oferecer formação com esse tipo de preparo. E aqui, cabe distinguir o conhecimento técnico de tecnocracia. São coisas bem diferentes e isso é bom, é importante deixar claro. A tecnocracia é uma ideia de que é só colocar um sujeito técnico ali que tudo se resolve. Muita gente se utiliza disso para vender uma imagem de que só vai colocar técnico em ministério ou secretariado e que isso é a chave da prosperidade. Isso parte de uma ideia bem equivocada de que a técnica está isenta de política, está isenta de ideologia e isso é um mito muito forte, essa ideia aí de que tenta blindar a técnica da ideologia. A forma como um quadro técnico vai lidar com uma questão envolvendo a gestão pública inevitavelmente tem um componente ideológico e tentar varrer isso para escanteio é só uma forma de esconder esse viés e fazer com que ele não seja discutido. Agora, não ser tecnocrático não quer dizer que a esquerda tenha que chutar completamente a técnica e o conhecimento especializado. Pega um exemplo da saúde que é o que eu citei antes. A pessoa tem que saber o que está falando da saúde, saber como funciona, como se financia e tudo mais. Tem que saber como funciona a lei, as regras de financiamento, de gastos. Não pode sair tirando para tudo quanto é lado com proposta sem pé nem cabeça. Eu já ouvi um termo muito bom que eu acho que se aplica aqui que é o chamado esquerda lei da Xuxa. Faz referência àquela música Lua de Cristal, né? Tudo pode ser, só basta acreditar. Essa é a esquerda lei da Xuxa. Pega esse caso aí de expropriar o hospital privado dessa proposta que eu falei. Existe toda uma questão legal envolvendo aí, mas tem questões básicas. Como que isso vai ser feito? Com que dinheiro? Como que isso vai ser financiado no longo prazo? Por exemplo, o governo municipal tem um limite de gasto para servidor a partir da lei de responsabilidade fiscal. Como que isso vai ser feito a partir dessa lei? É, não, é um pouco do que eu disse ali. Lembrei até agora que o Haddad, quando era prefeito lá de São Paulo, ele comprou um hospital particular porque o hospital estava mal das pernas e tal. Ele comprou e foi muito criticado por isso e no final, assim, aparentemente foi uma decisão certa porque, enfim, ele não expropriou, obviamente, ele pagou e comprou e a cidade ganhou um hospital. Eu ia dizer alguma coisa, mas eu esqueci. São coisas básicas que as pessoas não pensam. São questões que geram dificuldade, que fazem um trabalho muito bom para a direita. Não precisa fazer nenhum embate ideológico maior, é só apontar a irrealidade disso e acabou, cresce em cima dessas coisas. E uma outra coisa que a esquerda radical tem também é uma fixação em auditoria, como se fazer auditoria em qualquer coisa vai destravar uma caixa mágica cheia de dinheiro. Na eleição municipal da minha cidade em 2020, a candidatura do PSOL propôs tarifa zero. Aí perguntaram como ela pagaria por isso. A resposta foi a seguinte, vamos fazer uma auditoria nas contas do município. Assim, gente, isso não respondeu absolutamente nada. Eles só pegaram uma ideia tirada da pauta da auditoria da dívida pública federal e transportaram para o município. E detalhe, até essa ideia do nível federal está errada, eu já tratei disso aqui. Inclusive, essa ideia da auditoria da dívida, ela parte de uma incompreensão de como funciona a dívida pública, do que é a dívida pública. O Fred fez um vídeo depois desse daqui muito bom sobre esse tema da auditoria da dívida pública, onde ele explica por que isso não faz sentido nos termos que ela é apresentada hoje. Eu já concordava com ele antes, porque não é a primeira vez que ele fala isso. E concordei ainda mais com esse último, porque ele demonstra e explica como ali as finanças públicas têm algumas especificidades que precisam ser consideradas e não dá para você simplesmente assumir como fazem muitos liberais quando querem fazer controle de gastos do serviço público, do governo. Fazem, que é dizer que as finanças do Estado são iguais às finanças da sua casa, então você não pode gastar mais do que o seu salário e bababá, esse financismo aí que permeia, infelizmente, todos ou muitos aspectos aí da nossa sociedade. Eu só acho que quando o Fred, ele fala de auditoria, aí para mim, em relação à auditoria, são alguns pontos que talvez ele só, assim, eu não sei se ele concorda comigo e obviamente ele nem vai ver esse vídeo, né, mas o meu ponto é que, primeiro, qualquer auditoria não deve ser vista como uma panaceia, como esse exemplo aí que ele deu, você sem fazer auditoria, dizer que uma auditoria vai te arrumar uma verba para você dar tarifa grátis, isso não faz nenhum sentido, né? Então, eu acho que o problema da auditoria hoje quando ela é proposta é a premissa de que, com certeza, você vai pegar grandes falhas que vão mostrar que há grandes perdas, isso talvez aconteça, ou talvez não, justamente você não pode vender a ideia de que qualquer auditoria vai encontrar alguma coisa digna de grande escarcel ou de grande de monta e tal de dinheiro. O ponto é que toda e qualquer auditoria deve ser feita simplesmente por questão de transparência, simplesmente por questão de controle, entendeu? Então, por exemplo, a auditoria pública da dívida brasileira, seja interna, externa, ela pode ser feita, mas não como uma panaceia, ou seja, vamos fazer? Vamos, vamos fazer com calma, aos poucos, e se a gente encontrar alguma oportunidade ali de, ou seja, se a gente encontrar alguma coisa que fuja do esperado, aí sim, a gente lida com isso, entendeu? Mas a ideia é de que fazendo isso, você sempre vai encontrar uma irregularidade ou alguma coisa escandalosa, talvez não seja certo. Eu até acho que no caso do Brasil você sempre vai provavelmente encontrar alguma coisa nesse sentido, né? Mas a auditoria, ela tem que ser vendida, como eu falei, não como uma panaceia, mas como parte do processo. Tem que auditar porque nunca foi auditado e é melhor auditar para a gente ter certeza das coisas. Ponto. Só por isso, entendeu? A dívida pública de como são classificadas receitas e despesas no orçamento público, o que é? E a auditoria não deve ser algo pontual, ela deve ser constante, entendeu? Achar que os tribunais de conta do Brasil dão conta de fazer isso, porra, é só parar para tentar entender o que é um tribunal de conta no Brasil, entendeu? É só indicação política nos malucos que vão lá para ganhar dinheiro para caralho e não fazer porra nenhuma, tem um trilhão de assessores e aí eles contratam lá uns advogados, cada um no gabinete lá dos ministros do tribunal de contas, um advogado, um economista, um contador, põe eles lá para trabalhar e no final você só assina, entendeu? Esses caras aí não estão preocupados com auditar ou zelar pelo dinheiro de ninguém, muito menos do dinheiro do Estado. o que gera a ilusão de uma panaceia que vai liberar recursos para todo quanto é lado. E aí entra outra questão. Eu falei panaceia, o Fred está falando agora, era só eu ter não deixado ele falar e não me metido, né? Então, como a esquerda radical viaja na maionese, as alas centristas da esquerda usam isso para mostrar que não há alternativa para além deles. Por muitos anos sempre tinha essa dinâmica em relação ao PSOL que ganhava voto da esquerda no legislativo, mas não tinha firmeza no voto no executivo, já que provavelmente daria problema. A primeira prefeitura do PSOL na história foi no Rio, em Talcara, e foi um desastre. O prefeito até tentou implementar algumas coisas interessantes, mas ele não tinha corpo técnico para tocar a gestão, passou um monte de perrengue, chegou até a sofrer o impeachment que depois foi revertido, mas ele basicamente se queimou todo e não ganhou mais. Eu já cheguei a falar isso aqui com vocês antes, mas eu coordenei na minha cidade a campanha do PSOL em 2016, e basicamente na hora que a gente sentou para discutir o programa teve gente de outras forças da esquerda radical que falou que aquilo não era necessário, que não precisava se desbruçar sobre os problemas da cidade porque a ideia era só usar a eleição como um palanque para os partidos se divulgarem que não precisava de muito aprofundamento. Então, dito isso, a gente já tem o primeiro problema que é a questão técnica. Existe um deserto de ideias na esquerda em relação ao conhecimento técnico de como que a máquina pública funciona, de como que a legislação funciona e tudo mais. A segunda questão envolve a questão política. É uma coisa que muita gente pode até não concordar comigo, mas a esquerda radical é muito ruim de política. Ela basicamente não consegue fazer aliança nem entre si e simplesmente não consegue ter candidatura competitiva. Eu já cansei de ver essas articulações em que várias organizações semelhantes se odeiam profundamente e não conseguem sentar para pensar um programa comum para as eleições. E o resultado disso é que cada partido da esquerda que já é minúsculo não consegue fazer aliança e não consegue fazer um vereador no Brasil inteiro. Toda eleição você tem um limite de candidaturas e em cada partido você tem um teto. Os partidos da esquerda radical não conseguem sequer lançar uma chapa completa nas eleições. E aí qual que é o resultado? Eles não elegem ninguém, eles não têm plataforma para divulgar as ideias e nem têm esse processo de vivenciar o legislativo como uma forma de aprendizado. E tem um caso muito emblemático que eu queria contar para vocês que é o da Amanda Gurgel de Natal no Rio Grande do Norte. Eu não sei se vocês lembram desse caso. A Amanda era e eu não sei se ela ainda é professora da Rede Estadual do Rio Grande do Norte e participou de uma sessão da Assembleia Legislativa em que ela regaçou com os deputados. Ela levou o contra-cheque dela, ela mostrou quanto que ela recebia como professora e fez a comparação de quanto os deputados recebiam e esculachou geral. Esse vídeo viralizou no Brasil inteiro, ela foi parar no Faustão, ganhou um destaque violento e ela foi eleita vereadora em Natal pelo PSTU em 2012 com mais de 32 mil votos, uma votação histórica. Ela teve 8% dos votos para a vereadora e chegou a fazer história na época dessa votação. Pois bem, ela foi tentar reeleição em 2016, mas a organização que ela fazia parte rachou com o PSTU no período pré-eleitoral. Ela permaneceu filiada, mas representando a organização que tinha saído do PSTU sem usar logo do PSTU e aí foi meio que uma espécie de acordo de filiação democrática e aí o que aconteceu? O PSTU só tinha lançado mais uma candidatura para o Legislativo, a Amanda teve 8 mil votos dessa vez, ela foi a segunda mais votada e ela não conseguiu bater o posicionamento eleitoral e não foi eleita. E isso acontece direto, é candidato que perde prazo para declarar conta, para pedir licença do serviço público e várias outras coisas. E aí já é mais um problema, não sabe como funciona a eleição, não consegue fazer política de direito, não monta aliança e não consegue se preparar para o período eleitoral. E por último, a esquerda radical não sabe se comunicar, especialmente na internet, não consegue conversar com as pessoas. Na média, quando você pega a comunicação das organizações de esquerda na internet, você percebe que é algo engessado, protocolar e excessivamente militante. E o que eu estou chamando aqui de excessivamente militante? Esse ponto aqui vai dar polêmica, mas eu tenho que falar. A linguagem da esquerda radical é chata, ela afasta as pessoas. Você não tem esse dinamismo, essa linguagem indireta que muita gente vê na direita. É uma linguagem que tenta ser politicamente correta, aí é cheia de frescura, aí não pode usar um termo, aí usa outro, mas difícil, aí a mensagem fica complicada, e aí não pode mais se referir a todos, mas o masculino, aí lota o texto de todos e todas É, aí é importante ressaltar que ele está falando isso dentro, digamos, da comunicação oficial desses partidos, né? Existem muitos militantes desses partidos, que são os youtubers, webcomunistas e tal, o próprio Gustavo Machado do PSTU, ele ainda que ele, dá para dizer que ele seja talvez o militante do PSTU mais conhecido na internet, né? Eu acho que o canal dele no YouTube deve ter uns 60 mil inscritos, Só que o Gustavo, ele também, eu não estou dizendo que o problema dele é comunicação, o ponto é que ele, enfim, tem lá os objetivos dele com o canal dele, né? Mas o Gustavo, ele lida muito mais com questões teóricas, né? Que acabam interessando muito quem quer estudar o marxismo, né? Então não é em relação a fazer propaganda política, né? E tudo mais. Agora, tem aí os webcomunistas, por exemplo, Humberto Matos é filiado ao PSOL, né? É um cara que tem, digamos, é mais carismático, né? E acredito que, eu não sei se ele está concorrendo esse ano, acredito que não, mas ele tentou, acho que deputado estadual ou federal nas últimas eleições. eu sei que o pessoal da Soberana divulga, né? Incentiva muito a UP, tanto que a UP explodiu aí em número de filiações a partir do que mais teve filiações, não sei se no número absoluto ou relativo, né? Mas acho que pelo menos no relativo, com certeza. Então, talvez a gente veja, aí tem isso, é o que eu quero dizer, né? Nem todo youtuber webcomunista vai virar um candidato, né? Mas acredito que eles devam, por exemplo, é bem improvável que tudo que o Jones faz na internet, quando o PCBR conseguir virar um partido homologado ali pelo TSE, é bem improvável que o Jones não vai levar toda essa estética, esse conhecimento que faz com que ele hoje seja um webcomunista bastante destacado e relevante aí para o partido. Então, acho que já vai ser um diferencial também, né? Agora, contar com esses partidos da esquerda radical tradicional, que de repente eles vão, enfim, dar uma guinada aí a João Santana da comunicação, eu acho que não deve acontecer mesmo. Vai ser mais pela renovação dos quadros, provavelmente. Ou bota parêntese, ou bota o X no lugar do O, ou agora bota o TOD, como se isso fosse realmente inclusivo, e aí fica aquele texto enorme, truncado, difícil de entender, com um monte de termos que as pessoas não compreendem. Então, o que vai sair disso tudo? As pessoas não dão atenção para isso. Aí fica um negócio bizarro, que é a direita falando direto para as pessoas, sem medo de meter o pé na lama, e a esquerda cheia de dedo para supostamente não ofender nenhuma minoria e falando sozinha. Pega esse caso da Amanda Gurgel que eu citei antes, ela arregaçou nesse episódio, ela mandou muito bem. Já pensou se a moda pega nessa época? O pessoal da esquerda indo em uma linguagem direta, cobrando os políticos, mostrando o contra-cheque na cara dos deputados. Isso tudo em uma linguagem popular, você já pensou nisso? Era outra história, dava para esse pessoal eleger mais parlamentares no Brasil. Mas o potencial da Amanda não foi aproveitado, a esquerda tem uma enorme dificuldade de encaixar esse discurso e essa energia foi toda dissipada, como eu já falei. E aqui, eu tenho mais um exemplo pessoal dessa campanha que eu coordenei em 2016. A gente estava numa aliança com outra força da esquerda e aí a gente tinha 13 segundos de televisão. Basicamente, a gente teve uma briga bem chata por conta da comunicação porque eu queria usar os 13 segundos para uma denúncia do sistema eleitoral, do tempo curto de TV e eles queriam usar o tempo para fazer a linha de esquerda. Eles queriam que esse tempo fosse usado para politizar as pessoas sobre a esquerda e aí o tempo, gente, de 13 segundos. Vocês sabem o que cabe em 13 segundos? Cabe em um parágrafo. No fim das contas, a minha posição venceu, a propaganda ficou rodando nessa denúncia até o fim e até muita gente gostou. No geral, a comunicação da esquerda hoje, mesmo a radical, virou quase que uma comunicação institucional de ONG, um discurso meio fora da realidade e um engençamento tão monolítico que não fala com ninguém. E aí entra a 30 da técnica do conhecimento eleitoral e da comunicação. Tem muito mais problema e eu só foquei em três. Quer mais um exemplo? Questões organizativas, de você lidar com dinheiro, de pagar aluguel de comitê, de ter gente fazendo campanha na rua, de ter uma divisão de tarefas certinha. Essa, inclusive, acontece até em campanhas eleitorais maiores de fora da esquerda radical. Mas aí, eu queria só avançar para mais um ponto, porque qual é o pano de fundo dessa questão que eu estou tratando aqui? Existe um ponto que eu vou fazer um vídeo só sobre isso no futuro, que é o seguinte. A esquerda radical revolucionária abriu mão de pensar o presente achando que tudo se resolve no futuro. Existe uma tendência em muitas forças da esquerda radical de que pensar a gestão pública, pensar questões técnicas, são questões menores. É, isso que, para mim, que o Fred está falando, talvez por eu ser marxista há pouco tempo, mas eu já acompanho muitos canais que eu acompanho hoje, já acompanhava antes de perceber que eu sou marxista, e não percebo isso nele, não. Claro que, assim, eu não quero ficar citando só o Jones, né, mas eu acho que o Jones é o que, digamos, tem um projeto claro e ele investe muito tempo nisso, então, o Jones é um que fala muito sobre política pública, né, mas muito, muito, muito. Que ele fala que qualquer candidato sério, seja em qualquer nível, mas principalmente municipal, tem que saber como funciona o orçamento da cidade, qual que é o orçamento da cidade, no que é gasto, como funcionam as licitações de lixo, de transporte, de tudo mais. Então, assim, são coisas que você tem que se debruçar, você tem que estudar e você tem que ter na ponta da língua, porque a parada é séria, entendeu? Não é brincadeira. O que o Fred está falando é provavelmente que a maioria dessas candidaturas dessa esquerda radical que ele está apontando aqui, realmente, considerando que já não vão ganhar, elas mesmas não se levam a sério. E não se levam a sério, não, porque vamos fazer qualquer coisa e tal, mas porque eu acho que eles não têm nem capacidade de compreender, no fundo, o que está em jogo. Então, esse descolamento da realidade realmente acaba sendo prejudicial para essas, digamos assim, porque as pessoas, no final, vão chamar de esquerda radical, então, isso é prejudicial. para todo mundo e, claro, para esses partidos e para essas candidaturas que não são levadas a sério também pelo eleitorado. Isso tudo tira o foco do processo revolucionário, que é o que realmente importa. Agora, eu discordo, na verdade, era o que eu estava falando antes, eu não percebo isso que o Fred está falando relacionado ao futuro, ao tipo, não, só importa que no futuro está descolado dessa realidade. Eu acho que esses novos web comunistas que têm surgido ou esse marxismo que está sendo, eu não quero dizer crescente, eu não quero dizer que está crescendo, mas eu acho que está sendo reforçado, está sendo aprimorado, está sendo qualificado, ele vai, nos próximos anos ter um reflexo importante na proposição revolucionária, entendeu? Eu estava vendo hoje mesmo um vídeo do Lucas, que é do Central do Trabalhismo, um canal aqui no YouTube, recomendo também, que são os marxistas do PDT, que também é uma novidade lá no PDT, não tinha isso antes. E acredito que o PDT logo, logo, vai cortar o mal pela raiz e eles vão ter que procurar outro partido, o que também não é ruim, acho que dá para você conformar o trabalhismo ao marxismo e isso no final dá bom, tá? Mas ele mesmo estava falando que essa dicotomia entre revolução ou reformas, ela não deveria existir, porque na verdade todo comunista na impossibilidade ou no reconhecimento de que uma revolução é, porque assim, revolução, galera, pelo menos nos termos marxistas, não é algo do tipo assim, assumi, fui eleito, vou fazer a revolução. Revolução é um processo que é construído e que se concretiza, que é construído para se concretizar em algum momento, mas ele depende ali de contextos materiais para que aconteça, não é só o desejo de alguns poucos envolvidos, entendeu? Então é por isso que diante da impossibilidade de uma revolução, as reformas elas precisam ser feitas, entendeu? E isso são passos que você dá em direção à revolução, entendeu? Então sim, é muito importante que a revolução e o socialismo não sejam postos como uma utopia, como um desejo, como um sonho, entendeu? mas que ele pode ser alcançado por ações práticas dentro da realidade material das coisas, entendeu? Então o ponto é, se hoje a democracia burguesa tem regras que permitem você de se candidatar e ser eleito para algum cargo, você tem que se apossar, se apropriar dessa oportunidade como uma construção daquilo que você deseja, daquilo que você projeta da sua intenção real ali de mudar as coisas, né? Nesse sentido, o período eleitoral acaba sendo de menor importância para discutir certos detalhes que são debatidos no cotidiano da vida política. Eu já comentei isso aqui, mas o sentimento que eu tenho é que é uma aposta em um salto no escuro por parte de praticamente todos os setores revolucionários. Esse salto no escuro não apresenta uma ideia mais nítida do que está sendo proposto em termos de superação do estado atual das coisas, mas ele também cria uma espécie de relaxamento em relação a propor as coisas para hoje e isso deixa essa turma sem ter o que oferecer. Como supostamente tudo vai ser resolvido no futuro com a revolução, vale mais a pena concentrar as forças nesse futuro em branco do que gastar energia com o agora e o resultado é o que a gente está vendo. Eu ainda acho que tem outro relaxamento em relação ao PT, que é bem útil ao PT e ao seu hegemonismo. Eu tenho a impressão que essas expressões da esquerda radical não se preocupam em pensar alternativas políticas para o hoje pelo fato de que nutrem mesmo de forma inconsciente a ideia de que pelo menos ainda tem o PT para voltar no eventual segundo turno. Tipo, olha... É, isso eu não concordo com o Fred. Eu acho que na verdade o PT muito mais tira vantagem disso do que isso é uma... é consciência ou é parte da consciência decisória ali desses partidos, tá? Eu acho que esses partidos ao incorrerem nos erros que o Fred aponta e eu concordo com ele de cabo a rabo nesse vídeo aqui ou em grande parte, né? Eu acho que esses partidos ao incorrerem nesses erros eles acabam se tornando insignificantes eles acabam sendo café com leite acho que esse é o adjetivo correto eles acabam sendo café com leite do tipo, porra... Eles são uma cota de curiosidade do processo mas tanto eles quanto todo mundo sabem que eles estão lá para ocupar essa cota de partidos pequenos, bizarros que não servem para nada na prática, né? Eles estão lá só para marcar uma posição provavelmente para manter a sua militância atual aderente ao partido que acaba virando quase um clubinho enfim uma congregação ali de torcedores de partido mas que na prática não muda nada na realidade eu vou defender eu vou defender coisa fora da realidade aqui eu não vou focar em questões práticas que eu sei que eu vou poder votar no PT em caso de emergência que o PT cuida dessas coisas e aí o que vocês acham disso? eu estou exagerando digam aí nos comentários enfim gente eu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado do vídeo eu vou deixar minhas redes na descrição meu canal no Telegram meu canal no WhatsApp meu servidor no Discord bom inscrevam-se lá no canal do Fred é fundamental não precisa se inscrever no meu não dá like no meu não comenta não compartilha não faz porra nenhuma aqui no meu canal porque eu não quero tudo que vocês querem fazer no meu canal façam no do Fred e dos outros canais que eu indico aqui porque isso é o mais importante mas só como eu estava falando antes esse vídeo aqui da Social Democracia Fracassou é o último que eu ainda não vi mas o anterior a esse ele está falando ali será que a esquerda não entendeu o Ciro e aqui ó qual é o real problema da dívida pública esse vídeo aqui que eu falei ele está brilhante porque ele explica muita coisa da dívida pública brasileira recomendo que vocês assistam bom acho que o resumo da ópera aqui é que o Fred no final quer que nós marxistas melhoremos e sejamos mais práticos então acho que a forma dele dizer isso ele não pode simplesmente hoje dizer que ele torce pelos partidos comunistas ou pelo PCBR pela UP e tudo mais é porque a UP também eu acho que a UP é digamos uma uma encarnação jovem de um outro partido que é o PCR que é o Partido Comunista Revolucionário que ele eu não sei se em algum momento da história do Brasil ele foi um partido oficial homologado um partido de verdade eu sei que ele continua ativo desde os anos 60 se eu não me engano porém ele não era um partido registrado no TSE nem nada e eles fizeram isso pela UP Comunidade Popular eu não entendo ainda qual que foi essa dinâmica tá e quem realmente manda na UP eu preciso estudar isso melhor e conversar com uma galera até que eu conheço que tá na UP pra entender melhor qual que é essa parada o próprio Heikidao ele milita pela UP né tem também o Pedro Ivo que também milita pela UP o Pedro Ivo já falou um pouco do PCR ali dizendo que a parte a ala mais old school ele não usa esses termos né mas a ala eu tô parafraseando o que ele falou aqui que a ala mais old school do PCR é um estilozão mais discreto que não querem ser assumir a frente ali da UP então tem ali o Léo Péricles né mas eu preciso entender mais esses detalhes aí da UP pra falar com mais propriedade por enquanto são só ilações aqui da minha parte mas é isso Fred tá querendo melhorar os partidos revolucionários brasileiros então é a forma que ele tem de nos ajudar nesse momento e é assim que vai ser então porra obrigado aí Fred e obrigado vocês que chegaram até aqui eu sei que não vai ter ninguém se alguém chegou até esse final aqui e faz um comentário escrito é café com leite e ameixa nos comentários café com leite e ameixa é porque você assistiu até o final e me viu pedindo pra comentar isso então um desafio aí pra você prove que eu estou errado valeu galera bom final de semana e até e aí